Não, caralho. Eu tô no uma. Ele que falou agora, vai. Fala Gada 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 Gada. A gente é um Gera F. É isso. Da Gada 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 Gada. Não! Conte. Da Gada Gada Gada. Isso. É isso. É isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.